Boa noite, agora são 9 horas e 4 minutos, estamos começando o programa Opinião desta quarta-feira. Para você que estava na audiência do programa do Pop, seja bem-vindo ao programa Opinião. Eu preciso confessar aqui ao lado dos meus companheiros que... Espetacular, sensacional. A hora que ele vai conversar com os três, né, Silvão, Edri e Riva, aí é para acabar. Nós precisamos aqui cada um de nós tomar um copo d'água para poder concentrar no programa. Todos vermelhos de tanto dar risada. Quem bolou aí, parabéns pela criatividade. Começando o programa Opinião desta noite, você pode participar com a gente pelo 3642-1500. 3642-1500, sua participação é muito importante. Mande para cá a sua opinião, a sua mensagem, a sua sugestão de pauta, a sua reivindicação, enfim. A sua pergunta, pode ficar à vontade, também pelo Facebook, www.facebook.com.br Você vai curtir a nossa fanpage e mandar também a sua mensagem. Deixa eu pegar uma boa noite de Antero, boa noite de Antero. Boa noite. Boa noite, né? O Pop já nos alegrou bastante hoje. Pois é. Sem dúvida. Professor Arondo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Antero. Igor. Professor Lorenberg. Boa noite. Está com frio aí, né? Boa noite, Arondo. Boa noite, senador. Boa noite, professor. Boa noite, telespectador. E a gente começa... O Pop colocou aí um vídeo cômico, bem-humorado, irreverente, sobre a questão da Operação Anarate, também misturando com os problemas da Copa do Mundo, que vai acontecer daqui a exatamente 15 dias, que começa em todo o Brasil e também aqui em Cuiabá. E esses serão também os assuntos debatidos no programa de hoje. Nós vamos falar sobre os preparativos para a Copa do Mundo, no que se refere à propaganda irregular no entorno da Arena Pantanal. Vamos falar também sobre os ambulantes, os vendedores que estão sendo retirados do centro da cidade devido também à Copa do Mundo. Mas o primeiro assunto, sem dúvida nenhuma, ao longo dos últimos dias nós estamos comentando aqui bastante sobre a Operação Ararate. Eu quero chamar na tela, por favor, a matéria, a capa do jornal A Gazeta, que circulou hoje. Olha essa capa. A Antero mostrou hoje no preto e no branco, nós mostramos também na matéria de capa. A casa caiu, éder vira réu, propina, lavagem de dinheiro, compra de sentenças, fraudes. Mas essa capa de um jornal parece uma capa realmente de revista, toda dedicada, corrupção sem limites. Corajosa a capa aí da jornal A Gazeta, circulando nesta quarta-feira. Pelo menos uma coisa como o Éder gostaria de ser visto. A foto... Eu acho que ele vai dar uma espada na capa de um... Uma foto de pôster, né? Se ele fosse para editar a sua foto, ele escolheria essa foto também. É, uma foto de pôster, daquelas para guardar no armário mesmo de... Narciso sentiria vergonha de guardar, né? Depois o professor Nuremberg explica quem foi Narciso. Pode explicar agora, professor. Vamos conversar. Quem foi Narciso? Olha, hoje começou bem aqui. Começou bem. Não, mas a Gazeta nos últimos dias, né, Antero, tem feito, tem sido primoroso. Essa edição eu guardei. Porque ela é histórica, né? Essa é histórica. Com certeza. E as primeiras também, né, Antero? Sabe qual a certeza que eu tive com essa edição? De que o Jornal do Papel não vai acabar. Com certeza. Você sabe o que eu pensei isso hoje. Que é a modernidade e tal, mas o Jornal do Papel não vai acabar. A edição da Gazeta foi brilhantíssima. De parabéns ao Paulo Camargo, de parabéns ao diretor-presidente da Gazeta, de todos os jornalistas e a Gazeta, mas a edição está primorosa. Cobrindo os fatos, que os documentos foram liberados pelo juiz, a edição está primorosa. E não traz nem meia injustiça, não é nenhuma, não. Assim como foi aquela outra anterior, né, Antero? A anterior também. A casa caiu, né? A casa caiu, né? A gente atingiu uma maturidade aos 24 anos fantástica, né? Desde a primeira edição. A edição sobre a casa caiu, ela está sendo primorosa. Na primeira edição, ela trazia três fotografias. Pegou o Riva, o Sival e o Blairo. O Riva escondendo, o Sival no telefone. Preocupado. Preocupado, dava uma leitura fantástica de todo o desenrolar dos acontecimentos. E mantém, né, Antero, como você falou, essa característica que só o jornal impresso tem. O primeiro veículo de comunicação da história traz uma manchete significativa, histórica, realmente. Histórica. Histórica. Eu, sobre esse episódio do Header aí, eu acho que ele está indo no caminho do Marcos Valério. Parece que a Polícia Federal não aceita mais a delação premiada dele. Mas ou ele faz essa delação premiada rapidíssima ou a pena vai estar muito próxima do Marcos Valério. Aliás, o Marcos Valério pediu transferência lá da Bapuda. Foi para Belo Horizonte. Mas não foi por causa da chegada do Header, né? Com certeza. Você viu que interessante... A controvérsia. A controvérsia. Você viu que interessante, ontem no programa eu disse, perguntei para os dois colegas, para o Antero e para o Lourenberg, com relação àquilo que foi lavado, o dinheiro que vai embora. E aí, como é que fica? Como é que se devolve isso? A lavanderia. A lavanderia. Hoje o Schneider bloqueia todos os bens dessa turma toda que está envolvida. Ele carregou não só ele, mas a família dele também. Dessa turma toda, vírgula, nem todos. Menos os que têm... Porque os que têm foro por prerrogativa de função, ele não pode bloquear. Leia-se. Brairo Maggio e Valgarbosa. Brairo Maggio e Valgarbosa aí. E quem? E Riva. E Riva. Ah, e Riva também. Riva tem que ser os tribunais. Os três principais, aliás. Os três principais. Mas, Igor, eu vou aproveitar a deixa do professor Haroldo e parabenizar aqui, elogiar a atitude do juiz federal Jefferson Schneider. Ele fez aquilo que todos nós esperávamos de um juiz. Que é abrir o inquérito, publicar o inquérito, fazer com que a população possa estar em contato com tudo aquilo que já apurou. O sigilo, Haroldo, é algo temporário. Não é permanentemente. Aliás, os políticos, as pessoas que o chamado colarinho branco sempre utilizou do sigilo. Sigiloso, o que ele faz? Ele vai à mídia, utiliza-se da mídia, faz o seu discurso e vende o seu discurso como se fosse verdadeiro. Agora não. Ele fala e nós podemos constatar se aquilo que ele está falando é verdadeiro ou não. Quer dizer, a população passa a ter contato com tudo aquilo que vem acontecendo e tirar as suas próprias conclusões daquilo que está sendo registrado. Isso é fantástico. É exatamente isso que requer a democracia. Nós precisamos aprender de que tudo tem que ser as claras. Se é agente público, se é dinheiro público, não tem por que ficar sigilo. Se é, eu diria mais, professor, um pouquinho mais só, se é vida pública, não tem por que ser gente. Tem que ser aberto. O cidadão já escolheu vida pública. Exatamente. O próprio nome já deu. Eu queria ver uma coisa curiosa. Vocês querem ver uma coisa curiosa? Muito pessoal. Fui colega de sala de aula durante muitos anos. Estudamos juntos, muito colega, só leis, ano, São Gonçalo. Eu estudei junto com... Eu estou entre o orgulho de um lado e a decepção do outro. O orgulho por ver o Schneider, ele sempre foi assim. Em sala de aula, ele sempre foi assim também. Uma pessoa correta, firme ali. Então, eu sinto muito orgulhoso, porque eu sou amigo dele e conheço há muitos anos. Do outro lado, eu tenho um mesmo colega, um mesmo amigo, da mesma época, que está envolvido, quer dizer, aparentemente está envolvido com toda essa maracutaia, com o Eda, que é o Marcos Reginoldi. Entendeu? Que, para mim, é uma decepção. Se realmente comprovar... Veja bem, por enquanto, existe uma suspeita de... Eu estou acompanhando os casos, né? Mas, para mim, vai ser uma grande decepção, porque eu o conheço pessoalmente e não acredito que ele, entendeu? Até agora, que me provem, realmente, que ele esteja realmente envolvido. Vamos às perguntas? O procurador aposentado da Prefeitura de Cuiabá, Benedito Falcão, está nos assistindo. Obrigado, Benedito, pela audiência. Está cumprimentando e desejando sucesso ao programa. Diz que assiste todas as noites. O João Batista, do Cidade Verde, pergunta para a bancada quanto ao patrimônio dos envolvidos, se são compatíveis com o que eles ganham. Ou seja, se o patrimônio que eles têm hoje dá para comprar ou dá para adquirir com o salário, com o provento que cada um recebe. Antero levantou essa bola ontem aqui. Você lembra disso? É, lembro. Quando eu falei do Al Capone, né? Foi. Exatamente. Foi peso por sua negração, aquela coisa toda. O do senador Brário Braga é compatível, claro. Eu acho que o do governador Silvão é compatível também. Ou seja, dá para recuperar para o horário. É. O Éder tem um patrimônio, assim, muito superior ao que ele ganhou. Se pegar a carreira dele, gerente do Big Bang, presidente do MT Fomento, com o salário de secretário de Fazenda e com o salário de chefe da Casa Civil e com o salário de secretário dessa Copa, sem propina não dá para ter o que ele tem. Não dá. Nem por milagre. Não dá para dar o IBMW, não tem jeito. Juscelino Kubitschek, aliás, a L Alves do bairro Juscelino Kubitschek, do bairro aqui de Cuiabá, ela pergunta o seguinte, como pode um governador ter porte de arma vencido? Por que ele pagou tão alto? 100 mil reais não é muito alto, a Polícia Federal tem que esclarecer isso. É a dúvida da Hélia. Ele não tem porte de arma, ele tem posse de arma. Uma coisa é diferente da outra. Exatamente, é. Né? Exatamente, muito diferente. Ele estava com a posse de arma vencida. Registro vencido. Registro vencido. O delegado tem a liberdade para arbitrar. Ele arbitrou em 100 mil reais. Agora, se ele não tivesse essa arma em casa, ele não teria sido preso. É preciso deixar claro que a prisão do governador Silvão Barbosa não foi em função do conteúdo da Operação Ararate, porque foram fazer lá busca e apreensão. em tendo encontrado a arma, o policial conhece a sua obrigação, sabe que em fragrante ele tem que determinar a prisão. Independente de quem seja. Independente. Do cargo que... Se fosse o presidente da república, ele teria que determinar. Continuando aqui, o Benedito, do bairro Costa Verde, em Varza Grande, parabeniza o programa e agradece a participação do Antero, que está esclarecendo a população. Benedito do Costa Verde, Antero. Abraço, obrigado aí pela audiência, Benedito. A Regina Campos, do Paiaguais, pergunta. Falar que a operação que está acontecendo... Ela está dizendo que, na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação. Ela está dizendo que a operação que está acontecendo é uma vergonha para o povo de Mato Grosso. É o comentário da Regina Campos, do bairro Paiaguais. Aliás, o programa Opinião não é só para perguntas, mas também para você expressar a sua opinião, seu indigno... Eu concordo com ela. Você concorda, né? Sem dúvida. É uma vergonha para todo mundo, né? É vergonhoso para nós. Não é só para aquele que está sendo preso, que está sendo... É vergonhoso para nós mesmo, para o nosso Estado, para a nossa cidade. É vergonhoso e ruim para o Estado, né? E ruim, entendeu? Para o nosso Estado é muito ruim. Ela tem a completa razão. O Manuel Carlos, do bairro Duque de Caxias, pergunta para o Mantero se ele acredita que o legado da Copa é o medo dos políticos ao fazerem as eleições deste ano. Não, eu acho o seguinte, que eu penso que a Copa vai ter um legado, sim. Entendeu? Vai deixar um legado, sim. Infelizmente, muita coisa não ficou pronta. Infelizmente, o governo errou demais. Mas, por exemplo, eu entrevistei o Eran Gutiérrez do Turismo e ele disse, olha, as 36 pontes de concreto na Transpantaneira vão ficar prontas, mas só depois da Copa. Quer dizer, mas se ficarem prontas as 36 pontes de concreto, já melhora bem a Estrada Parque para visitar o Pantanal para frente. O problema é a imagem que vai ficar. Agora, quem vai ter legado na Copa é evidente que vai ter. Quer dizer, não vamos ser radicais aqui em função de uma questão momentânea de desdenhar as coisas que estão sendo feitas, que são importantes para Cuiabá. Mas tem que ter alguma coisa também, né? Não, tem que ter alguma coisa também. 30 bilhões foram gastos na Copa do Mundo no Brasil. Mato Grosso recebeu 5 bilhões. Alguma coisa tem que ter. É, mas no Brasil também essa conta vai aumentar. Pois é. Agora são 9 horas e 16 minutos. Última pergunta aqui antes do intervalo comercial. O Olívio Cuiabana, do CPA2, quer saber do Antero se o povo sabe votar, Antero. Como o povo sabe votar, se elege Collor, senador em Alagoas? Pergunta do Olívio Cuiabana, do bairro CPA2. É, tem algumas capitalistas hereditárias no Brasil, né? Tem pessoas que são donas de determinados... Loteamento político, né? Loteamento político. Aliás, em Alagoas, além do Collor, tem o Renan, né? Maranhão. É, mas o Renan tem uma história de luta, viu? O Renan, muita gente não sabe disso. O Renan foi do Partido Comunista do Brasil, pegou em armas contra a ditadura, lutou contra a ditadura brasileira. O Renan tem uma história política bonita. Como assim? Por mais críticas que você possa fazer ao Carlos Bizeira, ele tem uma história política bonita em Mato Grosso. A gente não pode também... Apagar a história. Apagar essa questão histórica. Tem que analisar, já que vai falar dele, tem que analisar a vida toda. Agora o Collor não. O Collor sempre foi um playboy, né? Que deu certo em função da fortuna da família Mello. Muito bem, agora são 9 horas e 17 minutos. Vou chamar rapidamente o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência nós voltamos debatendo mais esse tema. Outros temas também contando com a sua participação pelo 3642-1500. Voltamos em instantes.